O Pra Soar de hoje é no Bootcamp City, um estúdio novo aqui em São Paulo que é de funcional com HIIT num sistema diferente, que não tem nem matrícula nem mensalidade. Bora soar? Tô aqui com o Cris, que é o criador do Bootcamp City, que é um conceito diferente, né? Conta pra gente um pouco o que é o Bootcamp City. Exatamente. Qual que foi a ideia atrás do Bootcamp? Primeiramente, a nossa ideia era criar um treinamento diferente, né? Diferente do que se encontra por aí. Sair um pouco daquela mesmice, né? Então, a ideia é que a pessoa venha aqui no Bootcamp, tenha um momento bom, se divirta. É muito importante pra gente, foi muito importante criar um conceito completo, né? Então, a gente tem um circuito de três estações, dividido entre o remo, a airbike, o TRX e os halteres. Em cada uma dessas estações, a pessoa, o cliente, ele vai estar trabalhando tanto quanto membros inferiores, quanto superiores, além de ter uma ênfase bem forte também, principalmente na parte da bike e do remo, no cardio. O nosso treino também, ele é seguro. Por quê? Porque a gente trabalha com zero impacto. Então, nessas três estações, não haverá impacto nenhum nas articulações, chances reduzidas de lesões. E tem um acompanhamento pelo pular, né? Então, a pessoa vai seguindo o seu batimento cardíaco ao vivo durante a aula. Isso permite que o professor, que o educador que esteja monitorando a aula, ele verifique se o aluno não está ultrapassando, passando os seus limites. E também esteja atingindo aquela meta-alvo, que é a famosa meta laranja, onde, quando o aluno passar dos 80% ali da frequência cardíaca máxima, ele vai ter o famoso efeito EPOC, que é aquele efeito de queima calórica pós-treino. Isso! Todo mundo laranja! Eu quero no laranja aqui, ó! Verde! Laranja! Sabe a você! Vai! Parte do nosso conceito foi criar algo inovador, né? Então, o nosso estúdio, a gente usou recursos tecnológicos, a gente tem a máquina que é a Fit 3D, que faz uma máquina de biopedância que a gente trouxe lá dos Estados Unidos. Além do próprio estúdio, que a gente caprichou muito, a gente deixou ele estiloso, tem a parte, todos os efeitos luminotécnicos, os efeitos sonoros, os efeitos luminosos, para que seja um momento realmente prazeroso, diferenciado. Bom, eu vou falar uma coisa, eu fiz a aula e olha que eu acho que eu sou razoavelmente bem-condicionada. E chegou uma hora, naquela bike, que eu achei que eu ia morrer. Eu falei, vou passar vergonha aqui, não vou conseguir terminar o treino. E aí, já começou! E aí, já começou! Quer dizer, você não tem uma matrícula e não tem uma mensalidade, porque a vida da gente anda um pouco corrida, né? A dinâmica parece que tá pesada. Então, às vezes, antes, você não se sente tão à vontade de se comprometer num plano anual, embora você tenha vontade de fazer uma atividade o ano inteiro e sabe a importância. Essa é a minha ideia? Isso ficou totalmente a ideia. Então, a gente não trabalha com planos, né? A pessoa, ela vem aqui, ela pode comprar uma aula, pode comprar seis aulas avulsas, ela pode comprar um plano de aulas mensal, mas, obviamente, não vai ter aquele compromisso que ela vai ter que comprar o próximo mês, com certeza. Então, isso dá uma flexibilidade a mais. E, como você disse, a pessoa, de repente, ela pode fazer um dia bootcamp, outro dia eu quero treinar crossfit, outro dia eu quero fazer spinning. Ela é livre de escolher a modalidade que ela quiser e traz mais flexibilidade. Ativa mais, ponta devagar. Respira, vai, vai, ponta aqui. Trava devagar. Trazou, ó. Bora, Brasil! Não para não! Vambora! E faz pouco tempo que você abriu o estúdio. Pelo que você percebeu até agora, qual é o perfil das pessoas que estão frequentando o estúdio? O perfil é o perfil de uma pessoa que busca algo novo, né? Uma pessoa que, de repente, cansou de uma academia. Normalmente, gente que já estava fazendo alguma coisa? Geralmente, é uma pessoa que já está fazendo alguma coisa, que já, de repente, já esteja acostumado com outras academias boutiques, mas, por exemplo, já, talvez, já tenha cansado um pouquinho. Quer variar. Quer variar, né? Mais homem ou mais mulher? Mais mulher. Um pouquinho mais de mulher. Mas é bem misto. No geral, é bem misto. Aí, um acaba trazendo o outro, namorado, namorada, e acaba fazendo um composto aí bem misto. Mas um pouquinho mais focado nas mulheres, com certeza. Gostaram desse vídeo? Então, dá o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber sempre as novidades. E deixe o seu comentário, que é super importante para a gente, tá bom? Tchau! Tchau!